Olá meus amigos, minhas amigas, convidando vocês para acompanhar eu para nós fazer aquela limpeza que eu falei para vocês naquele vídeo lá que eu gravei mostrando as bromélias, falei para vocês que eu voltava lá para dar a limpeza, tirar umas mudas que tem lá, cortar umas árvores, umas plantinhas que tem para deixar mais baixo lá que está muito fechado, e mostrar para vocês que eu trouxe um gário lá com 3 mudas, ou é 3 ou é 4 mudas de bromélia do mato, mostrar para vocês que estão lá, me acompanha aqui. Vou ter que passar por aqui, é bem difícil para chegar lá, mas não é difícil, mas eu tenho bastante serviço aqui hoje, tá bom para vocês verem, hoje tem serviço, faz dia que eu não faço o serviço que eu tenho que fazer aqui, precisando fazer a limpeza, vou cortar uns ramos verdes que tem aqui, vou cortar todos os ramos aqui, hoje vou tirar tudo aqui, hoje vou tirar tudo aqui, hoje aqui está limpeza, gente, tá tudo aqui, está tudo abafado, as minhas orgulhas aqui, gente, aqui é 4, é muito serviço, tem muito serviço, mas tem lugar que você deixa até meio largado, porque você cuida de um canto, cuida do outro, tem aqui também, precisando da faxina geral aqui nesse meu terreiro aqui, e a plantinha está aqui, já está as florzinhas abertas, vou tirar, até essa pronta eu vou tirar daqui, vou levar ela para outro lugar, para um lugar melhor, porque aqui está muito, olha, mostra para vocês aqui como que eu tinha, barrado aqui, olha como que eu fiz aqui quando eu coloquei ela, coloquei com a fita aqui, olha aí, essa aqui, olha, vou tirar tudo daqui hoje, vou arrancar até esse topo, olha gente, outra orquídea, essa orquídea aqui é a olho de boneco, o nome é essa aqui, ela é prontinha com e roxinha, essa aqui já deu flor, ano passado, olha essa outra que está plantada aqui dentro, bonitinha, essa aqui a cor dela é bem rosinha, bem clarinha assim, uma rosinha bonita, quase, mais assim, mais que o gosto por causa dela, essa aqui dela, essa aqui já deu flor também, olha gente, bastante coisa para limpar, aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês verem aqui a orquídea, a proméria que eu achei do lado, olha limão, olha o limão gente, carregado limão aqui, olha o lindo que eu vou mostrar aqui, olha gente, que bonito que foi a minha planta, quero cortar também, deixar só essa parte verde, essa aqui eu vou tirar, vou cortar tudo, fazer uma limpeza geral aqui, olha para vocês verem, mas eu vou mostrar agora e daqui a pouquinho quero mostrar para vocês, já limpinho já, viu, porque está tudo sujo, depois eu quero mostrar para vocês limpinho, mas dá uma olhada gente, essa daqui eu já dei um flor também, ano passado, tudo eu que amarro, olha, eu amarro com um pano aqui, olha, ela vai se agarrando, vai agarrando e vira, olha que linda que é, tá, olha que folha, linda gente, olha a outra, essa daqui, essa é a mesma qualidade, tudo eu mesmo que plantei, do lado de Antonina, da casa do irmão lá que vai ser lá, que eu trouxe a muda aqui, plantei esse, olha, eu vou enfiando os buraquinhos e ela vai embora, tem muita, tem bastante porquídea plantada aqui, mas está tudo meio mato, meio sujo aqui, olha, mas hoje eu vou estar limpando tudo e quero mostrar para vocês, aqui eu adoro e vou estar com o outro e depois eu limpo, tem aqui que vocês tem essa, que eu vou chamar, olha, quanta muda que tem aqui, olha, quanta muda que tem aqui, olha, quanta muda, eu quero salvar pelo menos essa aqui, porque essa aqui é uma folha diferente, porque eu creio que é outra qualidade, outra cor, aqui tem mais uma filha dessa virada flor, olha, vocês estão vendo aí, olha, eu estou com bastante serviço aqui hoje, mas eu quero limpar tudo e volto mostrar para vocês depois de tudo limpinho, como que estamos aqui, gente, na limpeza já, cortamos bastante coisa, então vamos indo aí, daqui a pouco vamos mostrar para vocês o final aqui da limpeza, olha aqui, gente, olha, vou plantar essa mudinha aqui também, olha, vem nesse cantinho aqui, a gente mostra para vocês o final aí, viu, gente, gente, terminamos aqui a limpeza, mais péssimo, calor, coceiro, tudo do lado, tudo cortado os braços, tem ranha-gato que cortei mais lá, gente, quero mostrar para vocês o que estou no final aqui, mostrar para vocês quem não conhece o pé de ipê, esse aqui é o pé roxo, dá para ver mostrar para as folhas aqui, esse aqui é um pé de ipê roxo, gente, olha as folhas dele, já está aqui, ó, nesse ano deu um caixão de flor, coisa mais que deu flor aqui, agora está soltando a sementinha dele ali, secou ali, sem sementinha, o ipê roxo, vou mostrar para vocês, olha, ficou limpinho agora aqui, ó, tudo limpinho, ó, escada tudo limpa, até o moleque está ali deitado ali, ó, não, moleque, tudo limpinho, gente, olha para vocês verem para cá, ficou bonito, graças a Deus a dona vem fazer uma limpeza, olha, vai tão bonito, olha, gente, olha aqui, ó, os pés de flor, tudo feliz da vida, tudo limpinho agora, olha como é que ficou o chão aí, dá para ver o chão, ficou tudo limpinho, aqui eu falei para vocês que eu cortei um pouco, vou deixar só aquela moita aqui, ó, olha que bonito que está, ficou só essa moita verdinha agora, olha que linda, coisa mais linda que está, olha, olha o pezinho de, olha o coqueiro que lindo que está o coqueiro, tudo limpinho agora, olha a minha, mostra para o pessoal, minhas orquídeas, aqui tem uma, todas elas foi eu que plantei, viu, gente, aqui tem outra, ó, fininho da madeira, olha essa bromelê, eu que empinhei aqui, ó, plantei aqui, já está pego, olha a outra qualidade aqui, olha por tudo, é você, os caixinhos dela, olha gente, tem essa aqui também, outra gente, essa daqui é a mesma daquela ali, eu que plantei também, tem aqui, essa bromelê foi eu que plantei, essa aqui é rosa, a flor dela é rosa, essa orquídea aqui, já é outra qualidade, é amarela, eu que plantei também, tudo amarradinho, amarrado, um paninho, essa daqui já deu vários cachos, já deu uma aço florel de vários, aqui, essa aqui é amarela, gente, olha, vou plantar aqui, olha aqui gente, aquela amarela, olha aqui isso que lindo, você vai soltar flor, e eu soltar flor ainda, essa aqui não soltou flor esse ano ainda não, olha aqui, já plantei hoje, peguei uma muda daquela amarela ali, que vocês vindo, porque nasceu o vídeo anterior, é só assistir lá, peguei uma muda lá, já enfiei aqui, só peguei gente, a madeira podre, já enfiei aqui, já está pronta uma muda, aqui é a minha outra, minha bromelha aqui, olha outras aqui, tem um paro de bromelha, gente, é a coisa mais fácil, que tem plantar bromelha, olha aqui ó, essa aqui amarei aqui com paninho, o paninho já sumiu aqui na terra, plantei, só fiz, eu só pedi um cortinho na madeira, e já encaixei ela, essa aqui foi com o planteio também, essas aqui ó, tudo amarradinho com pano, ó, amarradinho, olha, olha o que é fácil vocês fazerem, vejam para vocês, eu peguei o gaínho no mato, nem que eu trouxe do mato, peguei e amarei aqui ó, com paninho ali, o paninho já está quase sumindo, ela já está tudo enraizado, pegou aqui outra bromelha, de outra qualidade, esse daqui também dá tudo caixinho de flor, olha gente ó, mas mostrei para vocês, tudo limpinho aí viu gente, está vendo aí, vê ficou bonito agora, tudo limpinho, olha aí ó, gente, uma hora eu quero fazer um tour, pela minha chácara, vou mostrar para vocês, tudo minha chácara aqui ó, se vocês não conhecem, se não conhecem, vão ver tudo aqui na chácara, olha gente, que esse pé de urubé é uma carregada, uma hora eu quero fazer um tour, e mostrar a minha chácara inteira, para vocês, quero mostrar a minha casa, é simplesinho, mas quero mostrar para vocês, mas hoje gente, vou encerrando meu vídeo por aqui hein, olha que lindo que está, tu promete, olha, mas ainda não soltou a flor hein, olha, mas hoje gente, vou terminando meu vídeo por aqui hein, terminando meu vídeo aqui, só quero agradecer a vocês, aqueles que estão lá no meu canal, que já são inscritos, que não são inscritos, se inscreva gente, ativa o sininho, e nós vamos que vamos gente, a cada dia um vídeo aí, um dia é receita, outro dia um dia é dia, é o meu dia, outro dia é a limpeza chácara, outro dia é um dia, um tour, e assim nós vamos indo gente, porque só receita também, vocês estão cansados né gente, então vamos fazendo alguma coisa, eu quero que vocês deixem no comentário, de vocês aí embaixo do vídeo, o que vocês acham, que é melhor ficar fazendo, mostrando o meu dia a dia também, ou só receita, fala para mim, me ajuda aí meus amigos, minhas amigas, me ajuda aí que vocês querem, eu vou votar, vocês vão votar aí, no que vocês querem que eu faça, é só receita, vocês acham que é votar só receita, ou posso mostrar no meu dia a dia, fala aí para mim, nos comentários embaixo, mas é isso aí, que Deus abençoe a todos, fica todos com Deus, um abraço meus amigos, minhas amigas, tchau tchau!